Alexandre Mária Então bora soltar aqui o play lá do Dino Show Ideias descartadas, as inspirações na criação dos dragões e como criaram a animação Eu sou o Dino e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre como treinar o seu dragão 2 Esse vídeo foi feito especialmente para os fãs dessa grande franquia Se você é um deles, deixe o seu like e se inscreva no canal Depois de 5 anos, Berk agora é uma aldeia alegre e pacífica com os dragões Jim DeBlows, que co-dirigiu e co-escreveu o primeiro filme, dirigiu essa sequência e também escreveu o roteiro Novamente o filme foi produzido nos estúdios da DreamWorks Os animadores tiveram que reimaginar Berk como uma aldeia adaptada para a convivência com esses animais Com comedouros e grandes estábulos Perna de Peixe, Cabeçadora, Cabeça Quente, Melequento e Astrid disputam a Corrida dos Dragões Que consiste em arremessar o maior número de ovelhas em suas cestas Essas ovelhas sofrem, né? Os jogadores disputam a ovelha negra, que é a mais valiosa Astrid é mais ágil e mais focada que os outros e consegue arremessar a ovelha negra e ganha o jogo A Corrida dos Dragões é uma ideia bastante criativa Foi uma boa maneira de começar o filme já mostrando como Berk mudou Todos vibram com a vitória de Astrid Mas o líder estoico não está muito feliz Porque seu filho Soluço não participou do jogo Ele está no mar voando com Banguela Ah, como é bom ver esses dois novamente John Paul retornou para compor a tria sonora Que é uma das melhores coisas do filme Desta vez, a tria tem músicas originais Olha só, mano Olha, olha, olha isso, mané Olha essa mesa de som, sei lá, mano Caraca Como é que o cara sabe qual o botão apertar, meu irmão? Tá ligado? Qual é a quantidade de coisa que tem aqui, bicho? Tô louco Caraca Cantada pelo John C O vocalista da banda Sigur Ross Que deixou essa cena tão maravilhosa que chega a arrepiar Essa continuação introduz novos dragões Como o Timberjack e o Thunderdrum Como Soluço é um inventor Ele deu a Banguela uma nova cela E agora veste uma armadura que o permite voar Eu adorei essa armadura Muito bom Deixa o personagem muito mais imponente Realmente, deixa mesmo A ideia de Soluço voar junto com Banguela é muito legal Deixa a conexão entre os dois mais forte Os artistas criaram toda a aerodinâmica da armadura E como referência para os animadores criarem as cenas de voo A produção filmou um profissional realmente pulando de um avião Mano, isso que eu acho maneiro Os caras, eles não simplesmente fazem a animação Eles fazem as paradas por fora também Para ficar coerente, tá ligado? Com aquilo que a gente está vendo Tipo, caraca, ele está voando Eu já vi isso acontecendo Mas, caraca, está muito parecido Por quê? Porque os caras de fato foram lá e pularam Para ver como é que é de fato O cara voando, planando, sei lá Mano, isso é muito legal, mano Isso é muito legal, na moral Soluço e Banguela estão praticando a manobra de resgate Onde o dragão pega o garoto no ar Depois dele pular Mas eles ainda precisam trabalhar muito nisso No final do primeiro filme Soluço perdeu a perna esquerda E ganhou uma prótese Que permite controlar a prótese esquerda da cauda de Banguela Para essa sequência Um novo modelo de prótese foi criado Já que o garoto evoluiu em suas invenções Soluço agora está mais velho A produção se divertiu em criar um novo visual Para o personagem que fosse mais maduro E com aquele ar de herói No primeiro filme Os animadores trabalharam com um software muito complicado Cheio de menus Onde a animação era feita através de programações E demorava muito para renderizar Os anos se passaram E para essa sequência Os animadores utilizaram um novo software Chamado Apollo Que é muito mais prático Os animadores voltaram a desenhar manualmente Em uma tela digital E tudo era renderizado na hora Soluço odeia ser lambido por Banguela Porque a baba dele não sai da pele Agora que pode voar Soluço está descobrindo novas terras E registra suas descobertas em um mapa Astrid se encontra com Soluço E ele desabafa com sua namorada Sobre seus novos problemas Seu pai quer que Soluço seja o novo líder de Berk O garoto sente que ainda não está preparado para isso Mas Astrid apoia a ideia Os dois avistam fumaça ao longe Vão até lá investigar E encontram um forte Que foi destruído por misteriosos E enormes cristais de gelo esverdeados A nada de Astrid Chamada Tempestade É capturada por caçadores liderados por Eret Soluço os intimida com sua nova arma Uma espada retrátil Que fica em chamas Ela é chamada pela produção de Inferno É uma arma irada É muito provável que ela é inspirada Num famoso sabre de luz de Star Wars Já que o diretor cita o Iperio contra-ataca Com uma grande inspiração para essa sequência Eret captura dragões Para um homem chamado Drago Sangue Bravo Que está criando um exército de dragões Banguela ataca E com o inferno Soluço liberta a tempestade E então eles conseguem fugir A anciã de Berk tem vários terrores terríveis Como se ela fosse a senhorinha dos gatos O bocão tem um novo dragão chamado Resmungo Que é um bafo quente bastante preguiçoso Soluço chega na aldeia e conta seu pai sobre Drago E Stoico fica assustado E ordena trancar toda a aldeia Para defendê-la de Drago Que pode vir atrás dos dragões Soluço chama seu pai para ir convencer Drago A deixar os dragões em paz Mas Stoico recusa a ideia Então Soluço decide ir sozinho E Astrid consegue alcançá-lo Soluço segue com seu plano indo até o barco de Ereti E se rendendo a ele junto com Astrid e os dragões Soluço também entrega a inferno Que agora descobrimos que ela fica em chamas Porque solta saliva de pesadelo monstruoso E gás de zíper arrepiante E assim pega fogo rapidamente com apenas uma fagulha A produção foi muito criativa na criação dessa arma Soluço pede para o Ereti levá-lo até Drago Mas os jovens cavaleiros de dragões, Bocão e Stoico Chegam para resgatar Soluço Rapidinho cabeça quente fica apaixonada por Ereti Ela se entregando para ele é muito engraçado Soluço insiste em seguir seu plano Essa parada foi muito engraçada Elas gostam disso aqui, meu irmão Isso aqui, tá ligado? Testosterona, meu irmão Tá ligado, meu parceiro? Ai, que delícia! Então o Stoico revela que há muito tempo atrás Aconteceu um conselho para discutir a praga dos dragões Drago surgiu no conselho dizendo que podia controlar os dragões E que poderia salvá-los Mas eles teriam que se curvar a ele Os vikings riram disso E assim que Drago foi embora O conselho foi invadido por dragões Usando armaduras que incendiaram todo o salão E apenas Stoico sobreviveu Mesmo assim, Soluço insiste em seu plano E vai sozinho se encontrar com Drago Enquanto está voando com Banguela Uma figura misteriosa surge em meias nuvens Olha só que armadura tribal mais linda Ela tem um cajado e está montando um enorme dragão de quatro asas Essa cena é maravilhosa O design de arte desse filme é impecável Soluço é pego por outro dragão E como Banguela não pode voar sozinho Ele cai no gelo E é cercado por dragões marinhos de duas cabeças Chamados de Terror dos Mares Essa sequência traz novos ambientes Com montanhas de gelo e grandes geleiras O diretor e a produção viajaram para Noruega Buscar inspirações nesse país que é extremamente gelado E tem paisagens deslumbrantes O resultado final ficou... Ah, meu sonho é ir para Noruega Noruega, Suíça Mano, esses países aí são muito lindos, cara Na moral, eles têm... São lindos... Assim, Noruega, como ele acabou de falar Realmente é frio pra caraca, eu já ouvi dizer, tá ligado? Mas, mano... Compensação, tu vê cada coisa que linda, tá ligado? É verdade Visualmente lindo Soluço é levado para dentro de uma montanha Onde é cercado por vários dragões desconhecidos Ele os hipnotiza com o inferno É outra cena visualmente muito bonita Banguela é trazido pelos dragões E a figura misteriosa aparece surpresa Ao ver como Soluço é carinhoso com os dragões Ela se aproxima do garoto E revela ser Valka A mãe de Soluço É dentro Revelação muito bem bolada Porque foi planejada para fazer o público achar Que essa figura misteriosa seria o Drago E quando ela revela ser a mãe de Soluço É surpreendente É, realmente, muito bom, mano Originalmente a mãe de Soluço apareceria no primeiro filme E seria uma personagem totalmente diferente Mas ela foi guardada para essa sequência Pô, ainda bem que não fizeram ela igual a Taixão Personagem foi recriada do zero Estoico e Bocão procuram Soluço O dragão de Estoico Há um chifre estrondoso E seu nome é Quebra-miolos Para sua criação Os artistas se inspiraram em escravelhos E rinocerontes Estoico encontra o capacete de Soluço E dá para Quebra-miolos cheirar E assim o dragão os levará O que Soluço estiver Valka leva Soluço para o interior da montanha Onde é um mundo secreto dos dragões Com várias espécies diferentes Para a criação desse bando de dragões voando Os animadores se inspiraram em um bando de gaivotas Assim como Soluço Valka tem uma grande admiração pelos dragões Está vivendo há 20 anos nesse mundo E tem resgatado os dragões que foram mutilados E até cegados pelas armadilhas de drago Como esse Rubble Grant Ela revela ao seu filho Que em Berk tentava convencer os aldeões A não lutar contra os dragões Mas eles nunca o viam Em um dos ataques Ela encontrou um dragão dentro de sua casa Encarando Soluço Que ainda era bebê O animal ficou encantado pelo garoto E sem querer sua garra cortou o queixo do bebê E foi assim que Soluço ganhou essa cicatriz Que ele tem desde o primeiro filme Foi aí que Valka descobriu que na verdade os dragões são criaturas gentis Mas o animal é atacado por o estoico E assustado o dragão voou levando Valka com ele para protegê-la Esse dragão se chama Pula Nuvem Ele é um corta tempestade O diretor queria que Pula Nuvem fosse diferente de Banguela Já que eles apareceriam juntos em várias cenas E o público poderia confundi-lo Para sua criação os artistas se inspiraram em um dogue alemão e uma coruja Um detalhe maneiro é que ele cospe fogo na forma de um ciclone Banguela tenta fazer amizade com Pula Nuvem Mas não consegue Esse mundo fantástico ao lar de uma espécie alfa A besta é implacável Um dragão colossal Que mede quase 50 metros de altura Com seu sopro de gelo ele construiu um santuário para todos os dragões Esses cristais lhe parecem familiar? Originalmente o filme iria começar com a Valka Indo até o forte libertar um dragão que foi capturado Quando ela é descoberta por Edith e seus homens O alfa surge e destrói o forte com seu sopro de gelo Enquanto Valka foge com o dragão Esse início foi considerado muito sombrio para começar o filme Então ele foi descartado Eu senti falta dessa cena Ela explicaria muito melhor como o forte foi destruído O diretor queria um alfa diferente da morte rubra do primeiro filme Que é um dragão de fogo voador Então a besta implacável tem asas curtas e não voa E assopra cristais de gelo Existiram outras opções de visuais Mas eu gosto desse visual final É um dragão majestoso que impõe muito respeito Todos os dragões se curvam perante a besta implacável Menos os bebês que não obedecem ninguém Os comportamentos dos dragões foram inspirados em animais reais como cachorros Já seus sons foram criados pelo designer de som Randy Tom Que criou as vocalizações imitando animais como tigres Astrid e os jovens cavaleiros também estão procurando por Soluço e Banguela Cabeça quente ficou apaixonada pelo Eret Coitado do melequento e do perna de peixe que são caidinhos por ela Mas Deus eu raspei a barba com você Eu também Eles voltam até o barco e sequestram Eret E gentilmente o convencem a levá-los até o drago Tá bom, tá legal, eu levo você até o drago Valca leva os dragões para se alimentarem A besta implacável é o abucanho, o cardume de peixes e os cospe para os dragões comerem É algo lindo de se ver Soluço fica muito feliz ao ver o quanto ele e sua mãe são parecidos Ele mostra a ela que pode voar Mas acaba se atrapalhando e novamente Banguela cai ao fazer a manobra de resgate Valca diz a Soluço que nesses 20 anos aprendeu muito sobre os dragões Ela ativa as placas dorsais de Banguela que nem o Soluço sabia delas Banguela fica felizão com isso, é muito engraçado Soluço pede ajuda a sua mãe para ele tentar mudar a ideia de drago sobre os dragões Mas ela se recusa dizendo que eles precisam proteger os dragões Originalmente Valca foi escrita como a grande vilã dessa história No roteiro original ela queria esconder os dragões de drago E trazê-los para um mundo secreto Para impedir isso Soluço precisaria Depois da live do negão Mas essa ideia foi descartada Porque as crianças poderiam não entender porque Valca está escondendo os dragões E porque o filho está brigando com sua própria mãe Drago seria apenas mencionado na história E seria o vilão principal do terceiro filme Mas quando Valca deixou de ser a grande vilã Drago assumiu esse papel Você quer uma análise de como treinar o seu dragão 3? Me responde aí nos comentários Deixe seu like e se inscreva no canal Astrid e os outros chegam aonde Erick os levou Ele fica reclamando e Astrid pergunta se ele não sabe de nada Essa é uma brincadeira com o personagem Jon Snow de Game of Thrones Porque em inglês Erick é dublado pelo Kit Harington Que interpretou o Jon Snow Eles encontram a frota de drago Mas são cercados por Soluço Essa ruiva aqui é papá romântico do Jon Snow, meu irmão Até um certo ponto no caso, né? Depois, enfim, acontece um negócio aí Dados e levados até ele Drago observa algo borbulhar a água Drago foi desenhado para ser frio e invencível E também ter um visual exótico Para sugerir que ele veio de uma terra distante Originalmente, ao invés de ter dreads, ele era careca Drago veste uma capa de couro de dragão Que o torna imune ao fogo Ele dá gritos assustadores que rapidamente faz com que o pesadelo monstruoso se submeta a ele Em inglês, Drago foi dublado pelo Digimon Hussou Que fazia exercícios locais antes de gravar Um deles era um grito alto Jim Debbels gostou tanto disso que pediu por Digimon incorporar esse grito ao personagem Os cavaleiros descobrem que, na verdade, Erick os trouxe para entregar Digimon, Digimon é sinistro, Digimon é brabo Galza Drago Ah, mas você era tão perfeito Mas Drago fica furioso com o Elit Porque ao trazer os cavaleiros, ele colocou em risco o esconderijo de sua frota Agora ele terá que agilizar o seu plano de matar o caçador de dragões e sua besta implacável E depois conquistar Perk Drago é um vilão ameaçador, mas é pouco desenvolvido A rivalidade dele com Valka deveria ser melhor explorada para o público entender melhor suas motivações Drago ordenou que Erick fosse morto Mas Tempestade entrou em sua frente para salvá-lo E é atingida por um dardo tranquilizante E Erick fica muito sensibilizado com isso Stoico chegou ao mundo dos dragões para salvar Soluço E ele não está sozinho Barra limpa Soluço tenta avisar seu pai sobre sua mãe Mas Stoico fica espantado quando vê que a esposa que ele perdeu há 20 anos atrás está viva Valka tenta se explicar dizendo por que não voltou para ele Mas Stoico apenas diz a ela a frase mais bonita desse filme Você está tão linda quanto no dia em que eu te perdi A sensibilidade dessa cena é emocionante Quando estão prestes a ser julgados No mar congelante Erick luta com os guardas E ajuda os jovens a se libertarem Ele vai até onde Tempestade está presa Ele ficou muito grato por ela ter salvado sua vida E agora Erick vê os dragões de uma outra forma Para ter a referência sobre como animar essa cena Na cena um animador se gravou interpretando a cena Interagindo com o balão azul Stoico e Valka preparam espetos de peixe Banguela come pedaços de peixe que foram regurgitados pelo pulo à nuvem Essa cena é nojenta Valka se sente confusa na presença de Stoico Para fazê-la se lembrar de seu amor Stoico canta a linda canção que ele compôs para pedi-la em casamento A música cantada em português pela Marta Corrin e pelo Mauro Ramos Ficou muito divertida Para essa cena os animadores fizeram aula de dança E animaram a coreografia através da captura de movimentos Valka é tocada pela canção E aceita o pedido de Stoico para voltar para Berk Onde os três se tornarão uma família novamente Eu acho que eu ouvi alguém falando aí que agora se animou para assistir o filme Eu acho melhor então você não ver a partir daqui Porque você já está tomando spoiler para caraca Caso você queira ver o filme, está lá no Terabox inclusive Se quiser ver pode me gerar reações inclusive No Terabox A alegria acaba quando o exército de dragos chega na praia e começa a atacá-los Os dragões atacam a frota de dragos que tem armadilhas, canhões e lançadores De redes Todo design dessas armas é muito criativo Esses dragões com armaduras também são bem legais Eles atacam os dragões de Valka Ert e os jovens cavaleiros de dragões chegam e destroem as armadilhas da frota No meio do ataque cabeça quente a salva por melequento e perna de peixe e se apaixona pelos dois Soluço chega na batalha e Valka vestiu sua armadura e com seu cajado chama a besta implacável Essa cena é espetacular É a minha favorita do filme A besta implacável chega congelando toda a frota e Valka fica cara a cara com Drago O que revela que trouxe uma surpresinha para o Alfa Então com seu grito terrível Drago chama a sua besta implacável É ela quem estava borbulhando a água O Alfa de Drago é visualmente muito semelhante ao Alfa da Valka Só que com uma cor verde escura Espetos mais avermelhados E seus marfins são enfeitados com peças de metal Originalmente ele teria mais armaduras Ficaria ainda mais legal hein Eu gostei muito mais desse Alfa Porque essa cor mais escura deixa ele parecido com o Kichulio O deus marinho maligno dos livros de Lovecraft Comenta aí qual Alfa você mais gostou O da Valka ou do Drago Cara eu confesso que assim Embora o da Valka seja da hora pra caraca também Quando apareceu pela primeira vez Imponentíssimo tá ligado Mas esse mais escuro eu achei mais da hora Assim porque eu gosto mais de cores escuras Queira não ou não tá ligado Eu gosto mais de a roupa também Hoje eu tô com amarelão tá ligado Hoje eu tô de boa Mas geralmente eu gosto mais de roupa mais escura Então eu particularmente acho esse Drago mais escuro Mais da hora tá ligado Falco está prestes a ser morta por Drago O estoico chega para defender sua esposa E os dois lutam enquanto as duas bestas implacáveis Ficam frente a frente A ideia desses dois Alfas com os Sai se enfrentando É muito empolgante Quando eles batem os marfins Dá até pra sentir o peso deles se chocando É uma luta muito bem feita O alfa de Drago mata o alfa de Valka Atravessando a barriga dele com seus marfins Isso me impressionou Porque é algo pesado para um filme infantil A besta implacável ruge comemorando sua vitória E assumindo o controle sobre todos os dragões Soluço tenta convencer Drago de que os dragões são animais bons Mas Drago revela que um dragão desmembrou seu braço esquerdo E matou toda sua família e aldeia Nada pode mudar o ódio que Drago sente pelos dragões Com seu grito terrível e seu cajado Ele chama o seu alfa Que com seus poderes deixa Banguela em transe E passa a controlá-lo O Fúria da Noite se volta contra o seu próprio amigo E vai atingi-lo com seu plasma Mas Stoico pula na frente de Soluço para salvar o seu filho Cara, eu faria a mesma coisa Stoico é morto por Banguela Isso me... Mano, na moral Essa parte aí Ela ainda foi super... Eu falei isso no dia Eu acho que eu falei isso no dia, mano No filme Eu acho que essa parte Ela foi super suavizada ainda Embora ele tenha morrido, cara O que era pro cara Ele ter explodido em pedaços Porque essa explosão Do Banguela aí, meu irmão É muito poderosa, tá ligado? Poderosa demais Imagina, eu tô tomando uma pancada de energia dessa De um dragão Era pra ele ter explodido Mas não, só deixaram ele ali cair no chão Foi isso, mano Eu acho que suavizaram porque é filme de criança Mas se fosse mais 16 Mais 18, sei lá, meu irmão Meu irmão ia ser um negócio gráfico para um cacete, tá ligado? E foi muito triste essa parte, na moral, mano Pegou de surpresa Foi uma atitude muito corajosa do Jim The Blows Ele queria uma continuação mais adulta e sombria Assim como o Império Contra-Ataca Originalmente era pro Bocão ser morto por Banguela Mas Guilherme Del Toro leu o rodeiro e sugeriu Que se fosse o estoico quem morresse O impacto seria muito maior Guilherme estava certo A morte do estoico deu uma carga emocional muito maior ao filme Bom, e sem contar que foi uma coisa assim Embora o pai do Solúcio não seja ali o protagonista Mas querendo ou não ele tinha um peso dentro da história, tá ligado? Querendo ou não ele era o pai do protagonista Tinha um peso assim dentro da história aí do filme E eu acho que foi bem corajoso eles terem feito isso, cara Foi um personagem importante, querendo ou não, tá ligado? Foi triste pra caraca Mas realmente eu acho que foi melhor ele do que o outro Mas peso realmente E ela sai do trans O que me corta o coração é a sua carinha inocente Porque ele não sabe a coisa terrível que foi obrigado a fazer Ele se aproxima do corpo de estoico E furioso o Solúcio o expulsa Se afasta dele! É pra fazer qualquer criança chorar Comenta aí se você chorou quando viu essa cena pela primeira vez Quase, quase, quase O pesto implacável ruge e todos os dragões obedecem seus comandos E montado em banguela, Drago segue com seu alfa e seus dragões rumo a Berk Eles fazem o funeral de estoico Onde seu corpo foi colocado em um barco à deriva E Solúcio e seus amigos atiram flechas que incendeiam o barco E assim é o fim de estoico o imenso Esse funeral é muito semelhante ao funeral de estoico na série de livros Na qual os filmes são baseados Solúcio agora é o líder Mas fica perdido com a morte de seu pai Sua mãe lhe diz que estoico sempre acreditou nele Então Solúcio toma coragem para enfrentar Drago e defender Berk Mas como se todos os dragões foram controlados pelo alfa? Todos menos os bebês Porque eles não obedecem a ninguém Que boa sacada de roteiro Quando ouvi pela primeira vez Por um momento eu tinha esquecido desses dragãozinhos Eu não tinha dado nada por eles quando eles apareceram Mas tudo no filme sempre tem aquele detalhezinho Que pode ser importante pro final E os caras souberam fazer isso de fato Tados com os bebês incontroláveis Eles seguem rumo a Berk Para seguir o plano de Solúcio Que é Recuperar o Banguela e mandar o Drago pra cá Solúcio e os cavaleiros chegam a Berk Que foi tomada pela besta implacável Eles distraem o alfa arremessando ovelhas nele Solúcio fica frente a frente com Drago E fala com Banguela para tentar tirá-lo do transe Solúcio entendeu que Banguela não teve culpa da morte de seu pai Banguela sai do transe quando Solúcio diz que ele é o seu melhor amigo Você é meu melhor amigo Banguela Que cena emocionante Banguela se livra de Drago e Solúcio assume a montaria E agora eles seguem o plano de separar Drago do alfa Essa parte aqui que eu fiquei assim Eu tô um pouquinho confuso agora Eu tô tentando lembrar aqui Porque assim O Banguela ele precisa ali Pra poder sobrevoar Pra poder voar melhor dizendo né Não sei se aqui o Dali serve só pra fazer manobras Mas eu entendi que pra ele voar também Simplesmente meramente voar Ele precisaria ali daquele dispositivo do Do Solúcio no caso né E aquele cara ali eu não lembro se ele tinha algum dispositivo Agora podem me lembrar agora se quiserem Eu realmente esqueci Eu esqueci De repente no filme eu não falei sobre isso Porque pode ser que tenha aparecido alguma coisa sobre Mas eu não tô lembrado agora se o cara usou algum dispositivo Pra ele conseguir fazer esse dragão voar Porque até onde eu entendi ele precisa Do dispositivo que o Solúcio fez Pra ele conseguir até sair do chão Pra sair, pra voar Tá ligado? Enfim Porque eu me lembro no caso Dirk Banguela seja controlado novamente Solúcio vendo os olhos do seu amigo Isso é algo bastante criativo Com seu planador Solúcio pula E com o inferno causa uma explosão que derruba Drago Ele vai em direção a cauda do Alpha E diz De novo não Essa é uma referência ao primeiro filme Onde Solúcio foi atingido pela cauda da morte rubra E caiu com ela em direção a chamas Mas desta vez Banguela ativa suas placas dorsais E finalmente consegue fazer a manobra Para resgatar Solúcio no ar Quando Solúcio vai enfrentar Drago Ele é atacado pelo sopro de gelo do Alpha Mas Banguela entra em sua frente Para salvá-lo Assim como seu pai havia feito com ele Banguela foi congelado Mas ele derrete o gelo E Solúcio está assalvo As placas dorsais de Banguela brilham em azul Não tem como não lembrar do Godzilla Para proteger o seu amigo O Fúria da Noite desafia a besta implacável Isso é de arrepiar até a alma E esse rugido do Alpha Que se parece muito com o rugido do Godzilla Todos os dragões saem do transe E ficam do lado de Banguela Drago sobe nos marfins do Alpha E continua a desafiar Solúcio Mas todos os dragões atacam E com seu plasma Banguela quebra o marfim esquerdo do Alpha Mano Aí eu volto de novo naquela parte Que eu acabei de falar Com esse poder aí do Banguela Ele conseguiu quebrar Aquele chifre lá do Marfine Aquele chifre, aquele dragãozão ali Tá ligado? Ele conseguiu quebrar com o poder dele Imagina o pai dele, tá ligado? Era para ter voado em mil pedaços, tá ligado? Mas realmente eles só avisaram a cena Com medo de Banguela A besta implacável afunda na água Arrastando o Drago com ele E agora Banguela é o novo Alpha Pula novo e todos os outros dragões Se curvam perante Banguela Muito bom, muito bom Que cena espetacular Os produtores de Godzilla Rei dos Monstros Também gostaram bastante, né? Os moradores de Berk E os cavaleiros Reencontram seus dragões Eret é bem-vindo a Berk Muito bom mesmo E irá cuidar de quebra-miolos Estóico morreu Mas agora Solúcio Tem a companhia da sua mãe E é claro Da sua amada Astrid A anciã faz o ritual de transição E agora Solúcio é oficialmente O grande líder de Berk Berk volta a viver em harmonia E o filme termina com Solúcio Disputando a corrida dos dragões Ao som da maravilhosa música Where No One Goes Então como treinar o seu dragão 2 Tem um bom vilão Mas que poderia ser melhor desenvolvido Mas eu confesso que o roteiro no geral É muito bem escrito Traz uma nova ameaça Muito interessante Explora mais os arcos familiares de Solúcio E expande a relação dele com Banguela Deixando a história muito mais emocionante O humor do filme é bem equilibrado E os novos personagens são uma ótima adição Principalmente Valka Ainda bem que ela não foi a vilã E é claro que a ótima produção Eleva todas essas qualidades A animação está ainda mais linda E tudo fica melhor Com a maravilhosa trilha sonora Com músicas originais Como treinar o seu dragão 2 É uma continuação tão emocionante E surpreendente Que consegue ser melhor Que o primeiro filme Agora a hora da pergunta E a sua resposta Pode aparecer no final do próximo vídeo Você gosta mais de como treinar o seu dragão 1 ou 2? Então um abraço do Dino E até o próximo vídeo Disparado meu irmão Disparado 2 Disparado 2 Bom tá aí gente Esse daí foi o querido Dino Show Ainda tem outros vídeos aqui Foi uma pessoa inclusive Que doou pra gente poder assistir esses vídeos Tem outros que a gente vai assistir ainda Então só aguardem que nessa semana Deve sair ainda mais vídeo dele Fazendo análise desses filmes aí Que são maravilhosos Tá ligado? Como treinar o seu dragão Eu vi os três em live E inclusive tá Lá no Terabox Só vou ver se eu consigo Lembrar de colocar o link Do react No caso que eu fiz esse filme Que ficou muito bom cara Eu curti demais Sinceramente E bom É isso Eu não tenho mais nada pra falar O que eu tinha pra falar Eu falei aqui no meio do vídeo Junto com o que ele falava Eu dava o meu ponto aqui Então não tem porque ficar repetindo O que eu já falei Então Só espero que vocês tenham curtido no react Eu vou deixar o link desse vídeo Como eu acabei de falar Na descrição do vídeo Muito obrigado a todos Eu sou a Rony, mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família